Olha agora! Que legal! Que legal! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Deixa o seu louco Eu te forçar se pra ficar comigo Eu te falo com cara de safari É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do carro Hoje vai ter outra dia Vou te offer, meus queridos Hoje vai ter outra dia Vai, vai, vai! Senta, 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 senta o cabelo é a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta É pra vender a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Hoje vai ser uma tatia Senta, 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 senta Para a linha a pena Senta, 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 senta Senta, senta, senta Para a linha a pena Senta, senta, senta Para a linha a pena Pai do dev�itou Pai do meio de semana eu tenho que partir, e os amigos, sempre curtindo, dinheiro eu vou suíte, eu vou assim, eu vou pro baile da garota, ai quem sou eu de bebê, te deixei no baile e deixei no chave, no jeito que você gosta, eu te deixei, 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 as crianças, eu posso escolares, toma, 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 carai! Vamos saltar, saltar, saltar que joseta Eu estiver com Deus Elícia que se pode tremar lá Ai noanと思います Que só vindas Let go, let cycle Tchau, tchau.